Como esse se trata de um vídeo do epílogo de Red Dead Redemption 2, ele tem spoilers, então assista por sua conta e risco, por mais que eu ache que spoiler de um jogo que lançou há um bom tempo já seja ridículo, mas enfim, tá avisado. Olá meus consagrados, sejam muito bem-vindos ao canal 2000, eu sou o Zeta, e seguinte, você que jogou Red Dead Redemption, talvez tenha sentido algo estranho no epílogo do Red Dead Redemption 2. Eu sei que esse assunto já tá ficando chato aqui no meu canal, mas é meu dever manter ele sempre atualizado, essa é a terceira versão desse vídeo, as duas primeiras, então vão ser exclusivas pra membro. Eu vou atualizar esse vídeo com todas as informações mais recentes que a gente tem sobre esse assunto, e tentando cada vez menos colocar minha opinião aqui, ser tão chato em relação a isso, mas lógico que eu não consigo deixar de ser, então, bom. Bem, o que eu tô tentando exatamente falar aqui é o seguinte, existe sim algo errado no epílogo do Red Dead Redemption 2, talvez se você não jogou Red Dead Redemption 1, você nem tenha notado, mas acontece que o John Marston, ele foi bizarramente modificado, e é isso que eu vou explicar agora. Só pra deixar bem claro, isso aqui não é teoria. Praticamente tudo que eu vou falar aqui já tá comprovado há um bom tempo. Existem sim partes que tem furos ainda, mas nessas eu vou falar pra vocês que tem, então, o resto não é teoria. O que acontece? A versão beta de Red Dead Redemption 2, até quando a gente sabe, ela não contava com Nova Austin, infelizmente a gente não sabe como que a história ia decorrer a partir disso, pois o mapa se limitava até a região onde hoje é Blackwater, e a gente sabe que a gangue, ela iria retornar pra Blackwater, como eu já expliquei nesse vídeo, e o que tá aqui no caso. Enfim, após mais algum tempo de desenvolvimento, eles decidiram sim colocar Nova Austin no jogo, mas quem iria pra lá seria o Arthur. Sabemos que a história original era pra ter pelo menos mais 5 horas com o Arthur. Infelizmente não sabemos como seria, né, isso foi cortado. E nessa época foram desenvolvidos dois personagens jogáveis, o Arthur Beta e o John Beta, vamos chamá-los assim. Nos arquivos do jogo, eles eram chamados de Player 1 e Player 2. Esses personagens nos foram apresentados. O Arthur, ele tá em vários trailers da Beta do jogo, você pode ver ele. Principalmente quando, se não me engano, no trailer 2, onde você vê a primeira vez a briga dele com o cara lá do Saloon, que eu não vou lembrar o nome agora, você consegue ver o Arthur Beta. Se você pausar, você vai ver que o rosto dele é um pouquinho estranho, porque aquele é o Arthur Beta. Já o John Beta, ele era muito fiel, o John do Red Dead Redemption 1, lá de 2010. E pasmem, ele ainda segue no jogo. E pode ser visto, na verdade, em 3 momentos no jogo. Eu vou falar disso mais pra frente e por isso guardo essa informação. E aí vem o pulo do gato, a nossa história. Não há um consenso exato ainda, mas até onde a gente sabe, foi no começo de 2017 que houve uma reviravolta gigante no desenvolvimento do game, que cortou a ida do Arthur pra Nova Austin, deixando assim várias missões inacabadas, como a missão do Bagre Lendário, possibilidade de encontrar livros que só podem ser entregues pro Jack Criança, lá no Lake Don Julio. Enfim, alguma coisa inutilizou os personagens principais. O que é estranho, e eu vou explicar pra frente. Não sabemos se está relacionado diretamente a essa mudança. Alguns acreditam que foi uma atualização da Indy Raid, que é utilizada nesse jogo. Como vocês devem lembrar, o lançamento inicial do Red Dead Redemption 2, ele era previsto pra 2017, e foi adiado duas vezes antes de ser lançado, enfim, em 2018. Em outubro de 2018. Com essa inutilização dos personagens, foi necessário criar eles do zero. Criar novos protagonistas, entre aspas. Então eles criaram um Arthur novo, que ficou, ao meu ver, pelo menos melhor que o Arthur Beta. Só que por algum motivo, aqui fica aberta as discussões, a Rockstar não criou um John do zero. Eles simplesmente pegaram o Arthur, cortaram a cabeça dele fora, pegaram a cabeça do John, removeram o cabelo, colocaram o cabelo do Arthur, e descobriram que a cabeça não encaixava. Porque o John é mais magro que o Arthur. E aí vem a bizarrice que talvez você tenha notado. Eles esticaram a cabeça do John pra ela encaixar no corpo do Arthur. Isso pode ser visto principalmente nas cenas de banho do jogo, que a Rockstar fez esse enxerto e fez o John ficar com vários erros. São erros bem simples, mas pro padrão da Rockstar, que se empenhou em fazer as bolas do cavalo encolherem no frio, é grotesco. Basicamente o que dá pra citar rapidamente de problemas... Problemas? No John. A altura das orelhas, ela muda do epílogo pra história aí, pro Red Dead Redemption 1. As cicatrizes, tem algumas cicatrizes que elas ficam voltadas pro lado errado, tá? É um pouquinho difícil de ver, mas a cicatriz da bochecha, ela muda um pouco de direção. A cor da íris dos olhos dele, sabe lá Deus por que que mudaram isso, mas mudaram. E o físico, né? Como um todo, já que ele tá no corpo do Arthur. E já que falamos das bolas do cavalo, a mala do John, se é que você me entende, ela aumenta. Sei que é estranho citar isso, mas eu não citei no último vídeo e teve gente que ficou brava. Vai entender. Enfim, isso acontece. Mas esses nem são os grandes problemas. Os problemas maiores vêm agora. Primeiro, a remoção do cabelo clássico do John Marston. Como eu já falei, eles apenas copiaram o Arthur e os cortes de cabelo são algumas dessas cópias, cabelos e barbas. Todos os cabelos disponíveis pro John do epílogo são literalmente os mesmos do Arthur, somente com a cor diferente. Não há opção de cabelos únicos pro John. Por mais legal que seja você ter vários cortes de cabelo pro personagem e poder mudar da forma que você quiser, é chato saber que uma das maiores características do personagem, que era um cabelo feio, quebradiço, foi removido. Era uma das coisas que marcavam o John Marston no primeiro jogo e não tão disponível pro personagem. Enquanto tá disponível, tá mesmo no online. E até mesmo alguns membros de gangue, aí principalmente dos Del Lobo, tem esse mesmo cabelo. Outro ponto é a roupa clássica do John. Outra adição interessante no epílogo. E mais uma vez o padrão Rockstar não se fez presente. Por algum diabo de motivo, alguém achou que seria interessante se exagerar em tudo nessa roupa. Aumentaram o tamanho da calça, ficando parecida com aquelas calças disco anos 70, aumentaram o tamanho das luvas. A comunidade do Red Dead Redemption 2, principalmente no Reddit e no Discord, eles chamam de luva saco de lixo, porque ela ficou muito esquisita, ela ficou muito grande. E agora vem a coisa mais estranha de todas. Lembra que eu falei que o John Beta continua no jogo e pode ser visto em três momentos? Pois bem, eu vou mostrar pra vocês. A aparição mais fácil de ver é nos menus do jogo, naquelas imagens que representam elementos da gameplay, como status, missões, etc. Várias dessas imagens ainda apresentam o John da Beta. Dá pra ver que a Rockstar tentou corrigir, porque algumas estão com o John da Beta, outras estão com o John corrigido, mas provavelmente não deu tempo de corrigir todas elas. Então, olhando essas imagens, já dá pra ter uma ideia de como seria a aparência. A segunda aparição é na missão Uma Nova Jerusalém, onde o John constrói sua casa, e depois ele escreve uma carta pro Abigail e tem vários flashbacks da construção da casa. Dentre eles tem um de ele e o Charles estão juntos e nesse, mais uma vez, a gente consegue ver o John da Beta. Já esse último é o mais estranho de todos e, infelizmente, esse aqui não é 100% comprovado. Mas tudo indica que sim. Tudo ali dentro dos arquivos do jogo mostra que, sim, isso aqui tá certo, mas a gente não consegue bater o martelo. Na missão Horários de Visita, onde a gente resgata o John da prisão, isso mesmo, antes do epílogo, ainda com o Arthur vivo, nessa missão, vemos o John em roupas de prisioneiro. Mas aí vem o problema desse John. Esse John aí é o John do epílogo original. Ninguém sabe o motivo, mas a Rockstar resolveu colocar o modelo do John da Beta descartado nessa missão. Até onde a gente sabe, essa missão, ela teria uma versão do John da história, aquele primeiro John que a gente conhece lá, mais novo e tal, careca, que por algum motivo foi removido e trocado pelo John Beta do epílogo. A minha teoria é que os desenvolvedores acharam que um John sem cabelo não ficaria legal, principalmente que o tanto de emoção que existe nas últimas cenas do jogo, entre ele e o arco, e ele careca e atirar um pouquinho disso aí. Então eu acredito que seja foi por isso, né, que eles mudaram isso aí. E a forma mais rápida era realmente pegar o John pronto e colocar ali. E aí a gente consegue ver como que o John do epílogo ele seria extremamente parecido com o John da história, porque se você não prestar muita atenção, você não vê isso. Porque realmente ele é muito parecido. Pra continuidade da história do jogo, isso infelizmente não encaixa. A gente não tá comparando o John do Red Dead Redemption 2 com o John do Red Dead Redemption 1, que são jogos de gerações diferentes. Não, a gente tá comparando três Johns. O da história, que é o John mais novo, mais jovem. O John do epílogo, e aí sim, o John do Red Dead Redemption 1. O John da história, ele é muito, muito fiel ao John do Red Dead Redemption 1. Enquanto o John do epílogo é um negócio estranho no meio da história, devido a exatamente essa mudança que eu comentei agora. E aí nasce o que eu chamei de efeito John Marston, que você pode ver no vídeo aqui no card. Infelizmente, esses cortes no final do desenvolvimento removeram grandes ideias e infelizmente muitas delas acabaram se fazendo falta no final. Mas, sabemos que a Rockstar nunca vai fazer nada para corrigir isso aí e vai ser assim para sempre. Já houve algumas hashtags pedindo isso aí. Teve a Save Red Dead Redemption 2 epílogo porque existem mais problemas além do John no epílogo. Lógico. Mas o principal é o John. Também tem a hashtag Fix John Marston. Elas tiveram uma grande força no ano passado, em 2021. Só que infelizmente a Rockstar cagou. E a gente sabe como a Rockstar está nos últimos tempos. Infelizmente a Rockstar não deu nem bola para isso aí. Se ela não dá bola nem para o online que é no que ela mais foca, imagina para isso aqui. Acredito que não. Então, infelizmente a gente não vai ver um John consertado. mas existe um mod muito legal para você que joga no PC que é do Geek Orleone é o que eu utilizo então eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link para você baixar esse mod caso você tenha a versão de PC. Infelizmente caso você tenha a versão de console cara, não tem o que fazer. Realmente tem que continuar com o John com o João Marston aí, né? O John Morgan como o pessoal da comunidade chama. Para esse vídeo aqui era isso. Muito obrigado por assistir até aqui já comento o que você achou desse vídeo. até a próxima e eu fui agradecimento aos membros antes de eu ir e agora sim eu fui.